Já estou indo embora, não consegui pegar peixe Todo mundo pegou menos e olha como está o lago Muito animado, muito animado mesmo O lago do Pontal do Araguaia Mais um evento do prefeito Delcine Que fez esse evento Aqui no Pontal do Araguaia São três cidades juntas Lembrando que aqui é Barra do Graças Pontal do Araguaia e Aragaças Três cidades juntas Pontal do Araguaia no meio das duas cidades No coração do Brasil Olha gente, aqui é toda concretada Bem feita a calçada E muita gente pegando peixe Muita gente pegando peixe mesmo Muita gente está pescando Tem muita gente pegando peixe Está muito bacana mesmo aqui no Pontal do Araguaia Irmão, pode dar uma foto aqui Pode mostrar para os internacionais Pode, pode mostrar Gente, aqui, todo mundo está pegando Olha o tamanho do peixe Olha a quantidade É isso aí, mais um evento do prefeito Delcine Aqui da prefeitura de Pontal do Araguaia Delcine, você está de parabéns O povo tem orgulho de você Obrigado, hein O povo tem orgulho de você aqui no Pontal do Araguaia Mais um evento do Delcine E aqui todo mundo pegou peixe Todo mundo está pegando peixe Olha a sacola do rapaz Aqui também está cheio de peixe Todo mundo está pegando peixe Pontal do Araguaia Pontal do Araguaia está animado Aqui as barracas Está todo mundo animado Tomando umas Olha as lanchonetes Está muito bacana Muito bacana mesmo Olha para vocês Esse é o Pontal do Araguaia Olha a quantidade de peixe Que o povo está pegando aqui Para vocês verem Vou mostrar para vocês Aqui Olha a briga desse aí Com aquele peixe ali, gente Olha só Para vocês, que bacana Olha lá Vamos passar para vocês aqui Vamos lá Olha, vai Vamos passar para você Vamos fazer Vamos passar Vamos passar Ai vem Vai jogar de uma g insan ConflEO Acabou Escapou Gente, o peixe do homem escapou É isso aí Olha esse outro aqui Adriano, olha a linha aí, Adriano Você com o saco do homem estava, era rasgado É isso aí, gente O rapaz pegou mais um aqui Pegou, pegou É isso aí, tá vendo É isso aí Pontal do Araguaia está bem animado Bem animado mesmo Pontal do Araguaia Famílias aí pra cá Crianças aí pra cá Tem um parquinho aqui também Mais um evento da prefeitura De Pontal do Araguaia Gente, e a diversão aqui foi muito legal Mas eu vou te falar Eu vim pescar, mas não peguei nada Como sempre, como sempre Não peguei nada, só peixe frio mesmo E todo mundo pegou peixe Todo mundo, até as meninas pegou Aí, olha Pontal do Araguaia Muito animado É isso aí, gente Pegou tu mesmo um peixinho pra mostrar? Aí, gente, ela também pegou Gente, teve gente que pegou Foi saco de peixe aqui E muitos peixes Que as pessoas estão pegando Olha pra vocês Aí, gente Bem animado Pontal do Araguaia É isso aí, gente Parando por aqui agora Meu nome é Tânio Guzó Pesquinã E é só colocar meu nome aí no YouTube Instagram, no Facebook E você vai ter acesso Meus vídeos Ok? Um abraço pra todo mundo aí Estamos com Deus E mais um evento aqui Do prefeito de Pontal do Araguaia Estou muito a convidá-la E lembrando que a pescaria amanhã Continua, gente É de graça Pode chegar e meter o anzal dentro E pegar os seus peixes Ok? Amanhã não precisa trazer nada É isso aí Um abraço pra todo mundo aí Estamos com Deus